O Hospital de Braga, depois do fim da gestão privada da PPP, começou a produzir mais. Mais 38% de consultas, mais 38% de cirurgias. Ficamos a saber ainda mais. Quando reunimos com a Comissão de Trabalhadores, ficamos a saber que os profissionais estão com medo do regresso da PPP. E disseram-nos, não a querem porque a têm em má memória. Tempos de medo em que viam a gestão privada fazer procedimentos naquele hospital e cobrar o dobro ao Estado, ou então não fazer o procedimento e cobrar na mesma ao Estado. Mas eles não podiam falar, porque os seus contratos eram precários e eles tinham medo e as ameaças eram constantes. O Hospital de Braga está melhor desde o fim da PPP. Dizem-nos os trabalhadores, dizem-nos os números e dizem-nos os utentes também. Avaliaram o ano passado o Hospital de Braga em 8,5 em 10. Isto é a média das avaliações dos utentes do Hospital de Braga. Por isso o Hospital de Braga está melhor. E é por isso que nós fazemos uma exigência à direita. Deixem o Hospital de Braga em paz. Deixem o Hospital de Braga em paz.